Olá, queridos leitores! Fiquem agora com as principais notícias aqui, direto da redação, nesta sexta-feira, 20 de setembro. É oficial! UF se torna a primeira universidade do Estado a aprovar cotas para pessoas trans em curso de graduação e pós-graduação. Poderão concorrer às vagas pessoas transexuais que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e que se autodeclararem no momento da inscrição. Precisando validar posteriormente através do memorial descritivo e da banca de hetero-identificação. A medida será válida a partir do primeiro semestre de 2025. Vocês já ouviram falar de loja colaborativa? Abriu uma no Jardim Catarina, no coração de São Gonçalo, e nós fomos lá conferir. Modelo de sucesso na Europa, as lojas colaborativas chegaram para ficar, e o maior bairro de São Gonçalo não poderia ficar de fora dessa. Oito amigos e empreendedores se uniram e criaram a FAN Loja Colaborativa. No espaço, é possível comprar presentes, itens gastronômicos, cosméticos e ouvir boas histórias. O melhor de tudo é que todas as despesas e o atendimento ao público do negócio são compartilhados, permitindo que o pequeno empreendedor possa realizar o seu sonho de ter uma loja própria. E dando continuidade à nossa série de reportagens sobre o título Eles Fazem História, em homenagem aos 134 anos de São Gonçalo, teremos neste 11º episódio a história da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo, fundada em 1959 no bairro Trindade. A instituição representa um marco na história da educação da cidade e carrega o título de primeira faculdade de São Gonçalo. Para essas e outras notícias, acesse nosso site, ossogonçalo.com.br e nos siga nas redes sociais. Tchau!